Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda Nathuri e vocês são muito bem-vindos ao meu canal. E vocês pediram muito para mim fazer esse vídeo que é mostrando os meus materiais escolares 2021. E para quem não sabe, eu fiz um vídeo com as minhas amigas comprando os meus materiais escolares 2021 lá na livraria Leitura. Hoje eu vim mostrar meus materiais que eu comprei lá. Então depois desse vídeo vocês correm lá e assistem. Então vamos começar. E a mochila, essa daqui que eu escolhi, e ela é muito linda, essa cor eu amo. E ela é da Rebeca Bombom, olha só que fofinha. E olha esse bombonzinho muito fofo. E essa cor aqui de mochila, gente, eu amei. E tem aqui a minha garrafinha também para combinar. E a bolsinha, gente, muito linda, vou mostrar aqui, da Kika, para combinar com a mochila. E eu achei muito interessante isso daqui. É tipo uma bolsinha dentro de outra. E aqui tem esses compartimentos. Aqui é assim. Mas é bem rápido. Tem esse daqui também, tá escrito aqui, gente. Não dá para ver muito no vídeo. E achei o tipo de mochila, é muito linda. Tem outro compartimento. E tem o maior que é normal, o compartimento normal. Deixa eu ver. Tem dois lá dentro. Aproxima aí, produção, para mostrar os vídeos. Olha só, gente, a mochila toda é assim. Super linda. E agora vamos para os materiais. Primeiro eu vou mostrar aqui os lápis de escrever, que eu escolhi esses aqui super lindos. Tem esses dois aqui de estrelinha. Acho que é tipo de estrelinha. São muito lindos e coloridos. Eu amei. E aproveitando o vídeo, eu vim mostrar aqui minha LOL, minha nova LOL Remix. E ela também toca música. Ela é muito linda. Olha só esse look. E tem esses dois pastéis aqui, super lindos, que eu amei. E eu comprei várias coisas em cores pastéis. E aqui, ó, gente, esses marca-textos. Tem dois roxinhos aqui lilás. Um rosinha. Um que é meio que verde água, né? Tipo dessa cor aqui da mochila. Olha. E tem esse azul aqui diferente. Esse amarelo. E são todos cores pastéis muito lindos. Eu adorei. E esses aqui, que são corretivos neon. E, continuando nas cores pastéis, tem esses lápis de cor também. Tem cores pastéis. Olha só que linda essa garrafinha super fofa. E é pra abrir. A gente faz assim e aperta aqui. E olha só. Combinou super com a mochila. E essa tesoura aqui, ela combina super também com a mochila, com a garrafinha e com a bolsinha. E vai ficar super combinando. E agora eu peguei também esse caderno super lindo. Até o caderno tá combinando. E eu peguei de cachorrinho, que era pra parecer com a Pão. Mas como não tinha da raça dela, eu peguei esse. Olha só, gente. Vou mostrar dentro aqui. Dentro pra vocês. Aqui você pode colocar, tipo, uma paginazinha sua. Aqui são vários adesivos fofos. De cachorrinhos. E aqui, ó. Pra colocar o nome. E essas coisas. É super lindo. E eu também recebi esse kit da Bubu e as Corujinhas. Olha só esse lápis, que fofo. E também pode usar em qualquer outro lápis. Porque aqui tira, olha. Muito lindo. E veio vários balinhas. Só que eu já comi aí, meu irmão. Aí só sobrou essa daqui. Tem essa borrachinha também. Super linda. Esses adesivos. E também essa cordinha de colocar no crachá. Muito linda. Olha só esses Corujinhas, que fofas. E o caderno. Muito lindo, por sinal. Olha só, gente. Também tem o mesmo daquele outro caderno. E esses adesivos super fofos. Eu adorei. Aqui também tem pra colocar o nome. Essas coisas. E também vem essa bolsinha aqui. Super linda. Que ela veio pra tirar essa aqui dentro. Mas pode colocar qualquer outra coisa aqui dentro. Dá pra ir pra praia. Pra piscina. Olha só, gente. Bem tema, né? Também tem esse kit de glitter. Super legal. Temos aqui também esses grafites. E esses daqui também são marcadores de páginas. Só que, né? Tipo post-it, né? Aí você escreve a matéria. Coloca aqui e marca na página. Olha só. Tem esses dois aqui super lindos. Caneta aqui. Que ela pode ser canetinha. E tá assim porque eu pinto o rabo da pão com ela. E esse lado aqui de... Marcador de texto. Olha só. Agora eu vou mostrar essas borrachinhas super fofas. Olha só, gente. Tem de uva, abacaxi, melancia e morango. E elas tem cheirinho, gente. Tipo de melancia é muito cheirosa. Tem cheiro de melancia mesmo, gente. E são muito fofinhas. Parece um picolézinho. Acho que é o formato picolézinho, né? Olha só. Lápis de cores aqui é colapso da Faber Castel. Olha só, gente. Eles são pretos, mas a cor nessa é normal. Olha só que lindos. Esse daqui dessa vez eu escolhi diferente. Porque os meus antigos foram esses aqui, ó. E eu achei muito interessante também. Vou colocar aqui pra mostrar o resto da material. Agora eu vou mostrar essas lapiseiras super fofas de sereia. E aqui tem um polvo e um peixinho. Super fofo, né? Essa cor aqui eu amo, gente. Eu achei muito fofo. Vamos tirar aqui. E tem essas canetas aqui também. E galerinha, tem essas duas canetas. E pra quem não sabe, eu ganhei de duas fãs. Que é a Alice e a Júlia. E um beijão pra vocês, meninas. Muito obrigada. Eu amei essas canetas. E também tem essa de unicórnio aqui super fofa. Muito linda. E elas são várias cores. Cada... Quando a gente vai usando e acaba a tinta. Aí vai indo pra outra cor. Depois outra. Depois outra. Depois outra. Tem essa caneta rosa também. Olha só que legal esses marcadores de página. São muito fofinhos. Tem esse aqui de roxinho, de coração. E tem esse roxinho aqui super fofo. E tem esse aqui que é maior. E aí também tem esses clips aqui. Ai, deixa eu abrir aqui. Tem esses clips aqui também, olha. São super lindos. Combinou super com a mochila. Agora a gente tem aqui um grampeador. E esse apontadorzinho aqui super lindo. Com esse desenho aqui tipo de um ursinho. Muito fofo. E gente, olha só esses carimbos que fofinhos. Como eu amo panda. Tem esses dois de panda. E esse aqui de lhama. E eu já vou pegar essa agendinha pra testar o carimbo. Agora eu vou testar aqui os carimbos. Ai, que bonitinho. Que fofo. Não, pera aí. Eu vou testar esse daqui agora. Eu quero saber desse daqui. Ó, gente. Eu acho que eu tenho que pegar minha sorte. Olha que bonitinho. Agora eu quero ver o rosa. Eu achei muito fofinho. Vou usar muito. Vou usar em tudo. Fiz a atividade de casa. Vou carimbar. E eu vou testar aqui as canetas. Os marca-textos. Pra vocês verem as cores também. Olha só esse rosa. Que lindo. Tem agora esse amarelo neon. Agora eu tô testando os marca-textos neons. Olha só. E pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, assim como eu, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal. Então, mil beijinhos no seu coração e tchau, tchau. Tchau.